Os vereadores discutiam a lei que regulamenta o transporte por aplicativo quando a sessão foi interrompida. A galeria tem todo o direito de se manifestar, é um direito constitucional de todos. Só que racismo é crime. Ao me direcionar ao plenário, fui ofendido de macaco e negro. Gostem ou não, um negro é presidente dessa casa. Qualquer atitude como essa é crime. E quem fez isso será preso pela segurança da casa. A sessão está suspensa por 15 minutos. O vereador conta que ouviu xingamentos de cunho racista vindos da parte superior do plenário. Quando eu desci, cheguei próximo às galerias, presenciei quatro ou cinco pessoas ali. Não fiz nenhuma questão de olhar bem para as pessoas, que imitavam sons de macaco, faziam gestos imitando um macaco e me xingavam de outros nomes até impronunciáveis aqui para vocês da imprensa. Isso não pode acontecer em uma casa que é a representação do povo. Não estou aqui querendo dizer que sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, sou um cidadão comum. Mas nesse momento eu represento um dos três poderes dessa cidade. Nesse momento, pela ausência de um vice-prefeito, me encontro também na função de o próximo sucessor da cadeira do prefeito. Por causa do episódio, o presidente da casa anunciou algumas mudanças para reforçar a segurança aqui na Câmara Municipal de Goiânia. O primeiro passo vai ser fazer um cadastro com foto para identificar qualquer pessoa que entre aqui no prédio. No século XXI, a gente infelizmente vai ter que retroagir e ter que cadastrar pessoas para que entrem nos locais, para que se saiba o nome, porque infelizmente algumas pessoas não se comportam como seres humanos e não dão o devido respeito. Uma pessoa já foi identificada por meio das imagens. O advogado do presidente da Câmara diz que a denúncia por injúria racial ainda vai ser feita formalmente à Polícia Civil. Assim que nós conseguirmos fazer a identificação da pessoa, já vamos direto para a delegacia fazer a queixa, que é uma injúria racial, é um crime bastante grave, bem como agravante por ter sido funcionário público. E não mais do que isso, também vamos entrar com uma ação cível por indenização por danos morais, o qual acredito que o presidente, inclusive, vai reverter a indenização por uma instituição de caridade. A escravidão, raiz de muito preconceito, acabou no Brasil há 130 anos. Mas só há três décadas foi criada a primeira lei que tornou o racismo em crime, inafiançável e imprescritível. Com o passar do tempo, outras mudanças vieram, como a criação do Estatuto da Igualdade Racial, que tem como grandes objetivos combater a discriminação e gerar oportunidades para a população negra. O vereador não está livre, o gari não está livre, a professora dentro da sala de aula não está livre, as pessoas não estão livres do racismo, porque nós precisamos fazer uma grande campanha. Racismo é crime, mas as pessoas, como não tem uma punição correta, as pessoas insistem em fazer com que as pessoas negras, no nosso país, elas sejam o tempo todo vítimas do racismo. Atualmente, diversos projetos de lei relacionados ao racismo estão em tramitação no Congresso Nacional. No Senado, um deles quer incluir a motivação por racismo como agravante para crimes previstos no Código Penal. Já na Câmara, existem propostas para coibir o racismo em eventos esportivos, para igualar injúria racial ao racismo e até para transformar o racismo em crime hediondo. A Coordenadora Nacional do Movimento Negro Unificado lembra que existe uma lei municipal que pede uma cobrança maior em relação à igualdade racial. Nós temos a possibilidade de trabalhar com as empresas, com a sociedade, com projetos, para eliminar o racismo da nossa sociedade. Então, não faltam leis. Então, eu vou sugerir para o vereador que a gente possa, de fato, colocar essa lei para funcionar e outros debates também, debates com a comunidade, na educação, na saúde, na segurança, porque nós não podemos permitir que ninguém possa vir a ser vítima de racismo na nossa sociedade.